Negra, foi o alicerce de resistência negra Em modelos comunitários e sociais Em modelos comunitários e sociais Construíram quilombos e quilombolas Pro sistema extravista derrubar A rainha Ginga Tereza, aqua turidantária A rainha Ginga Tereza, aqua turidantária Resistência, liberdade conquistar Resistência, liberdade conquistar Luiz Amarim, na revolta Malê Luiz Amarim, na revolta Malê